Música Essa é a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Momento muito importante para a discussão das políticas públicas que envolvem a agricultura, a sociedade civil, o poder público no sentido de melhorar a agricultura familiar do nosso município e a alimentação que nós sabemos que vem do campo e nós precisamos estar fortalecendo o agricultor familiar Por isso, esse é o momento dessa Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional coordenada pelo CONCEA, que é um conselho composto por associações, sindicatos, entidades organizadas, igreja, grupos no sentido de estarmos olhando, discutindo as problemáticas que têm prejudicado o desenvolvimento da agricultura e buscar soluções O que nós tirarmos daqui, nós vamos levar para a Conferência Estadual Isso vai virar um documento que vai vir em forma de programas, projetos para os municípios Nós estamos sempre de braço aberto, não só na agricultura, mas em todas as secretarias Tio Gal sempre está mostrando o seu trabalho, sempre está mostrando sua dedicação, seu esforço, juntamente com todos os secretários E é isso aí, uma gestão compromissada, uma gestão voltada para a população, para a cidade Ela é assim, ela funciona num conjunto e aqui está a prova disso Nós estamos aqui nessa conferência, primeira conferência aqui em Maracassumé Então, só também eu quero agradecer a Deus e todos os nossos secretários Todas as equipes que fazem funcionar, fazem acontecer as coisas no nosso município Tchau 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 Tchau